Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. Eu e o Draco hoje estamos aqui para falar de um assunto que é importante para todos os cãezinhos, para todos os pets. Doação de sangue. Sim, os animais também são doadores e também precisam de doação. E o Draco é um dos nossos cães que é doador. Aliás, a nossa família é enorme. Eu sou doadora para humanos e eles são doadores para outros cãezinhos. E é por isso que eu vim até Inova para conversar com a doutora Cris, para contar um pouco de como isso funciona, como é que o cãozinho precisa estar ou ser para ser um doador e as diferenças entre humanos e pets nessa hora. Obrigada, viu Cris, por me receber aqui, tanto a mim quanto o Draco, para falar de um assunto que eu acho que é... Ele não é só importante, é uma prestação de serviço para todo mundo, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo. Com toda certeza, Ana. É um prazer receber, principalmente para a gente falar de um assunto tão importante. Gente, o que eu vejo aqui na rotina é que os tutores só sabem que isso existe em casos de emergência. Então, quando o seu pet está precisando, você acaba tendo a consciência que existe a transfusão de sangue e que existe a necessidade da doação. Porque para que a gente consiga ter os que a gente chama de hemocomponentes, os sangue e os outros componentes para utilizar, a gente precisa que alguém tenha doado esse sangue. Por isso que a gente tem uma campanha muito forte aqui no hospital de doação de sangue. E realmente existem alguns pré-requisitos para ser um doador. Então, o cão precisa ter de 1 até 6 anos de idade, ele precisa ter mais de 25 quilos, ele precisa ser vacinado e vermifugado e, que a gente diz, de domiciliado. Então, não é um cão que tenha acesso livre, acesso à rua. Ele seja um cão que tenha um ambiente um pouco mais controlado. Doutora Cris, existe alguma contra-indicação para doação de sangue? Excelente pergunta, Ana. O que é importante que a gente considera como contra-indicação? O pet estar gestante, como eu, lactante, também não pode doar sangue. Se estiver próximo do cio, não é interessante doar sangue. E o peso para felinos é acima de 4 quilos e para cães acima de 25 quilos, mas que eles estejam num score corporal bom. Eu não estou falando de 25 quilos, um cão gordinho com sobrepeso. Isso também influencia? Isso influencia. Porque a gente tem que fazer o cálculo baseado no peso saudável e não no sobrepeso. Então, isso é algo importante para a gente considerar na hora de coletar a bolsa. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que você quer fazer o bem, você começa a olhar com mais cuidado o critério para o seu bichinho também, para saber se ele está com peso em dia, se ele está saudável. E assim a gente vai seguindo, né, Draquinho? Existe diferença de idade entre cães e gatos? Porque os gatos também são doadores, certo? Os gatos também são doadores. Recomendação, então, precisa ter mais de um ano, tanto para cão quanto para gato. Os gatinhos aqui a gente aceita até 6 anos de idade e os cães até 7 anos de idade. A partir dessa idade, a gente prefere não colher o sangue, não aceitar esses doadores para não ter nenhum tipo de risco para o doador, porque isso é importante. A gente precisa manter aí a saúde dos doadores também. Até porque depois de uma certa idade já estão aí na melhor idade, são mais sensíveis e a gente precisa sempre prestar atenção em tudo. Agora, por exemplo, nos humanos nós temos os tipos sanguíneos, certo? Para os pets é do mesmo jeito? Muito, também. Existem os tipos sanguíneos, existem vários tipos sanguíneos, tanto para cães quanto para gatos, por isso a importância do teste de compatibilidade. Então, contar um pouquinho dos bastidores para você. Se o seu pet precisa de uma transfusão de sangue, a gente sempre vai fazer o teste de compatibilidade. Então, eu pego o sangue desse paciente que precisa receber, junto com o sangue de pelo menos 3 doadores e a gente faz o teste de compatibilidade para entender qual é o melhor sangue para esse paciente. Então, por isso que é importante a disponibilidade de algumas bolsas, para que a gente possa sempre fazer o teste de compatibilidade e transfundir um sangue compatível. O cãozinho, ele tem que estar... Tanto cão quanto gato, precisam estar com a saúde em dia. Sim. O peso, a alimentação, também influencia nessa hora? Sem dúvida nenhuma. Para que ele esteja saudável, ele precisa ter uma alimentação balanceada, então precisa estar com a nutrição em dia, de preferência, uma ração super premium, então uma ração de boa qualidade. E antes desse pet doar, gente, o que é muito importante? A gente faz uma bateria de exames. Então, a gente vai colher sangue, a gente vai pesquisar, no caso do cão, doença do carrapato, no caso do gato, algumas doenças virais, para a gente se certificar que esse sangue está bem, que esse pet está bem para coletar e que esse sangue está bom para ser doado. O doutor que vai levar o seu cãozinho para ser um doador, ele vai pagar por isso? Muito importante, Ana. Nós temos campanhas aqui no hospital, a gente até fala, né? O meu pet herói. O que seria o meu pet herói? A gente tem vários pets heróis em casa, né? Vários pets heróis. Não é, Draco? Vários, vários. Sim, senhor. Vários. É você realmente trazer o seu cão para que ele possa ser o herói de alguma família. Então, a gente vai coletar todos os exames, então a gente vai ter realmente essa consciência de que está saudável e todos esses exames são custos do hospital, né? São nossos custos. O doutor, ele não vai ter custo. Então, ele acaba tendo aí um check-up. Então, todos os exames de sangue e alguns outros exames, além da vacinação. Então, a gente também faz a vacinação para que a gente garanta... Até a vacina faz parte disso? Faz parte disso. Olha que legal. Então, quer dizer, é benefício para quem recebe por conta da necessidade de saúde e benefício para quem é doador? Sim, porque a gente precisa se certificar que eles vão se manter saudáveis para que eles continuem sendo doadores. Então, a gente acaba fazendo tanto os exames quanto a vacinação desses pets. De quanto em quanto tempo um cãozinho pode doar sangue? Doar sangue é o intervalo de pelo menos três meses, tá? Então, a gente faz pelo menos o intervalo de três meses para que a gente tenha certeza que o cão já está recuperado para poder doar novamente. De tempos em tempos. Ou a turminha vem toda aqui para a clínica para fazer a coleta. Ou também alguém da clínica vai até a gente, porque a família é grande. Nós temos mais de 22 cães. E, não vou dizer a metade, mas quase a metade é doadora lá em casa por causa do peso, por conta da idade. Ou em algum momento da sua vida já foi doador. Não é de agora que nós participamos desse tipo de campanha. E eu acho fundamental. Eu já tive cãozinho que precisou de bolsa de sangue. E eu sei o quanto difícil é quando a gente não encontra. Por mais que a turma, que a equipe, se empenhe para manter o banco de sangue em dia, com o estoque, assim como para os humanos, é difícil. E até hoje ainda, doutora Gris, me corrija se eu estou falando uma bobagem aqui. Mas até hoje as pessoas ainda falam assim, Nossa, mas bichinho, cãozinho, o gatinho pode doar? Isso é uma dúvida muito frequente. Até comentei com a Ana que é muito bacana ela trazer esse assunto para a gente levar esse assunto para mais gente. E como você disse, assim como na medicina humana é uma luta manter os estoques de banco de sangue sempre em dia, na medicina veterinária a gente passa por essa luta também. Então a gente realmente batalha bastante para a conscientização, para a gente ter os doadores para poder salvar vidas. Qualquer clínica veterinária é apta a fazer essa coleta? A maioria das clínicas são. As clínicas que não tem banco de sangue, como é nosso caso, elas acabam fazendo coleta somente na emergência. Então eu estou com um paciente com um pet que precisa do sangue, e aí o que eu acabo fazendo? Eu peço para o tutor ajudar a clínica a buscar algum cão que seja doador, a gente faz a coleta e transfunde no mesmo momento. Aqui no caso que nós temos o banco de sangue, a gente tem a estrutura suficiente para colher, por exemplo, no caso deles, a gente colheu cinco bolsas recentemente. A gente processa todo esse material, a gente separa os hemocomponentes, a gente tem um freezer específico para isso, a centrífuga específica para isso, para daí a gente conseguir a maior durabilidade, e aí a gente consegue deixar realmente um banco de sangue. Então são várias bolsas que estão aí disponíveis para os pets que precisarem. Uma coisa que eu digo que, assim como para a gente, doar sangue é um ato de amor. Então quando a gente se mantém saudável e a gente pode doar vida para alguém, você está fazendo bem de uma forma extraordinária. E os nossos pets são do mesmo jeito. Então, assim, manter a saúde do seu bichinho em dia, buscar sempre pela alimentação premium, que tenha qualidade, balanceada, com todas as vitaminas, com tudo que ele precisa da parte de nutrição, para ter saúde, para ter um pelo bonito, para ter menos tártaro, para ser longevo, e no final do dia também ser um pet herói. Doutora Cris, muito obrigada. Obrigada por nos ensinar tanto, por mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente manter a saúde desses pequenos em dia e, principalmente, o quanto eles conseguem fazer por outros também. Não é só o ser humano que pode ajudar, que pode doar. Essa turminha aqui também, né? Fala a verdade, Draco. Não é bom? É bom. É bom ajudar os outros. Os amigos de quatro, de três, de duas patas ou sem pata nenhuma. Sempre quando precisa, a gente está junto. É muito legal, né, gente? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida sobre vida de pet, sobre alimentação, sobre saúde, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu quero poder trazer mais sobre esse assunto. Eu acho que é importante, eu cada vez mais vejo as pessoas falando a respeito disso nas minhas redes, por saberem que eu tenho muitos bichinhos em casa. Então, já que eu tenho que cuidar da minha família toda enorme, a gente pode mostrar esses exemplos e quem sabe ajudar mais alguém, certo, Draco? É isso mesmo. Beijo, obrigada e até a próxima.